Então vamos ao material que eu preparei para vocês aqui. Foi uma juntada de coisas que a gente faz no INPE. Então é com esse intuito que eu trouxe algumas coisas voltadas do que a gente faz para dar suporte para a gestão pública ambiental. Porque como a gente mexe com imagem de satélite, mexe com software, com SIG, com geotecnologias, claro que é sempre voltada para a gestão ambiental. Rapidamente, o que eu poderia esperar dessa apresentação? Eu coloquei alguns tópicos que a gente vai estar respondendo ao longo, até o final da apresentação. Que dados de censuramento remoto o INPE pode disponibilizar para meu sistema de monitoramento? Que geotecnologias o INPE tem disponível hoje para tratar meus dados ambientais? Como integrar dados da minha instituição com dados livres do INPE? E como construir um sistema de monitoramento ambiental? A gestão pública ambiental. Então eu vou começar pelo assunto. Eu fui ao site do INPE inicialmente. Muitos de vocês aqui já conhecem, já devem ter visitado. Ou pelo menos com a intenção de ir para a praia, já devem ter olhado na previsão meteorológica que é oferecida lá pelo CPTEC do INPE. Bom, então eu pincei aqui algumas coisas do menu lateral que tem lá no nosso site. Eu te separei ali a questão de dados de satélites. E eu vou dar enfoque principalmente no satélite brasileiro de censuramento remoto. Que inclusive a semana passada, uma nova versão desse satélite foi encaminhada para a China para ser lançada até outubro. Vou falar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo, ou faz há muitos anos, com os dados de desmatamento da Amazônia. E nessa briga hoje toda ambiental com esse novo governo, a gente vem tentando sobreviver exatamente a essa nova política. Questão do Cerrado, também a gente atua em novas frentes de monitoramento e mapeamento. Mata Atlântica, monitoramento de focos e queimada em áreas queimadas no Brasil todo. E a questão de informações climáticas, meteorológicas, através do CPTEC. E no final aqui a questão dos softwares livres. Vou falar um pouquinho de cada um, mas vou dar mais ênfase ali no TRMA2, que é a plataforma qual eu coordeno hoje para desenvolvimento de sistemas de monitoramento ambiental. Bom, dados de satélite, eu imagino que se alguém já teve oportunidade de procurar na internet, onde eu posso pegar uma imagem do meu município, da minha fazenda, do meu estado, seja lá o que for. Então o INPE hoje tem um catálogo, o endereço é aquele ali. Você pode ter uma lista aqui de satélites, principalmente a série Landsat toda, desde o Landsat 1 até o Landsat 8. E tem aqui o Resource Sat indiano, Terra, Aqua, Demos e o Cibers, que é exatamente o satélite feito em parceria do Brasil com a China. Então vamos falar um pouquinho desses dois satélites aqui. Atualmente a gente está com o Cibers 4, ainda em operação, já ultrapassou a vida útil dele, mas a gente continua recebendo imagens normalmente. E estamos para lançar agora em outubro o Landsat 4A. Desculpa, Cibers 4A. Bom, a vida útil desse satélite foi programada para três anos, e a gente vê que foi lançado em dezembro de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, quer dizer, já ultrapassou a vida útil do satélite. Mas ele continuou funcionando, graças a Deus, e estamos recebendo imagens, processando e distribuindo as imagens praticamente em tempo real. Até o satélite passar, essa imagem ser descarregada em Cuiabá, na antena de Cuiabá, ser transferida para a Cachoeira Paulista, no Centro de Processamento de Dados, fazer toda a parte de restauração e correção geométrica das imagens, para entregar para a comunidade um produto, num arquivo .tif, com uma qualidade geométrica boa para você cruzar com qualquer outro produto no seu sistema de geoprocessamento. Bom, não vou entrar em muito detalhe nessas características desse sensor, desse satélite, mas ele é composto basicamente por quatro câmeras, então está ali os fabricantes, o tipo, se é um sistema que movimenta assim, se é um sistema que vai imaginando por linhas, o tempo de revisita, de quanto em quantos dias ele pode voltar na mesma área, numa visada vertical. E o que é mais importante, que a gente, às vezes, sempre quando pega um produto matricial, uma imagem de satélite, é, ah, qual que é a resolução da minha imagem? Então, está aqui as resoluções que a gente tem hoje, desse satélite, 20 metros, 5, 10, na pan, depois tem essas aqui do infravermelho, de 40, 80, e a WFI, de 70 metros. Mas o mais importante também aqui é a cobertura, né, a área de abrangência dessas imagens. Então, você vê que você diminui aqui a resolução, aumentando o tamanho do pixel, né, mas você também aumenta a tua área de imaginamento numa única cena desse satélite, né, no caso do sensor ali, o WFI, quase 900 quilômetros ali no terreno, né. Ainda dentro desses quatro sensores, a gente tem sensores ali na MUX, que dá na região do visível, que é azul, verde, vermelho, depois infravermelho, na pan já chega até a infravermelho também, o IRS, as câmeras do infravermelho termal, infravermelho, infravermelho termal, e a WFI, também na região do visível até infravermelho, com aquela grande visão no terreno, né. Bom, eu peguei uma estatística para vocês terem uma ideia da quantidade de imagens que são baixadas. Então, naquele catálogo que eu mostrei no início ali, na hora que você escolhe o satélite, dentro do satélite você escolhe qual o sensor que você quer, né, você tem ali a quantidade de imagens que já foram baixadas só desse satélite, o Cibers 4. Então, no mês 5 aqui, a gente tirou essa listagem, né. E aqui a quantidade de imagens que estão hoje disponíveis nesse catálogo. Bom, na verdade, quando aquele catálogo ali que eu mostrei no início, que aparece o nome de todos os satélites, alguns daqueles satélites, te remete a um catálogo novo que a gente vem desenvolvendo, com uma interface web mais bacaninha e tal. Então, na verdade, as imagens mais recentes, no caso do Cibers, te remete a esse catálogo aqui, onde você já pode ter um preview da cena que você vai baixar, você já tem uma noção da cobertura de nuvens ali para poder escolher a cena, né, e aí faz o download da imagem. Tá bom? Então, todas essas imagens são distribuídas praticamente em tempo real aí, uma vez que está no nosso catálogo. Eu não vou entrar em detalhes nos níveis de processamento, porque a imagem, quando ela chega, ela chega com uma matriz vertical, assim, de linhas, né, ao longo da passagem, porque o satélite tem um órbito próximo aos polos, né, então ele gira em volta da terra aqui, a terra gira no perpendicular a ele, então ele cria faixas no terreno, mas como tem o deslocamento, né, em função da rotação da terra, tudo isso tem que ser corrigido. Por isso que às vezes você pega a imagem da cena toda, você vê um pedaço no canto aqui que não tem pixel, né, fica ali como background, né, que é exatamente por causa da rotação da terra. Então, todas essas correções, inclusive correções que envolvem aqui a processamento junto com o modelo numérico de terreno, para justamente fornecer para o usuário um arquivo .tif, com um nível de correção, a qual você não precisa fazer mais nada, é só pegar a imagem, as várias bandas do satélite, abrindo o SIG de sua preferência, seja lá o Spring, ArqGIS, QGIS, o GIS da sua preferência, né. E agora, né, em novembro desse ano, está previsto o lançamento do Cibers 4A. Por que que é o Cibers 4A e não o 5? Porque na verdade, quando a gente começa um satélite, né, começou o desenvolvimento do Cibers 4, na verdade a gente desenvolve três. Você tem três produtos ali que estão sendo desenvolvidos com todos os sistemas, sistemas secundários, sistema de transmissão, tudo é feito em uma cópia de três satélites. Porque se um deles der problema, rapidamente você tem como botar outro no espaço. E, dado a limitações de recurso, foi isso que o IMPL optou por fazer com o Cibers 4A, que na verdade foi um aproveitamento, um reuso desses equipamentos que foram desenvolvidos para o Cibers 4, que estão sendo agora colocados em um novo satélite que vai ser lançado em novembro. Estão ali as características da órbita, as características das câmeras, câmera também com 16 metros, 2,8 aqui na WPAN, uma câmera pancromática, que essa é da China. e a WFI também, a MUX na verdade é desenvolvida no Brasil. E ali a resolução e as características dessa imagem. E aí eu peguei aqui até a foto do laboratório, desculpa, aqui as características também das regiões do espectro. Gente, depois todo esse slide aí vai ficar com o pessoal da organização, eles vão colocar lá no site, vocês têm tudo acesso a esse material. Aqui a imagem, vocês terem uma noção do laboratório, do LIT lá, que é o Laboratório de Integração de Testes dentro do IMP em São José dos Campos, onde é desenvolvido e montado todo o satélite. Uma pessoa ali em volta do satélite, da parte principal, da caixa externa do satélite, você tem uma ideia do tamanho dele perto de uma pessoa. Ali o satélite sendo colocado ou retirado, não importa, dentro da câmera de vácuo. Então aqui você checa e faz todos os testes de ausência de gravidade e variação de temperatura, para extremos absurdos, para ver se um parafusinho ali dentro do satélite não vai sofrer dilatação e causar interferência na transmissão de dados na hora. Ou, você imagina se um satélite desse, na hora que for abrir lá a antena do painel solar, para receber energia do sol, dá problema no parafuso, porque ele está muito gelado ou está muito quente. Então tudo isso tem que ser testado em uma câmera de vácuo aqui. E hoje a gente tem uma câmera gigante aqui, que cabe, graças a Deus, cabe o satélite todo. Isso há cinco, seis anos que foi adquirida essa câmera de vácuo. Até então as câmeras, a gente usava umas câmeras menores que estão aqui, que aí não cabia o satélite inteiro, você colocava só partes dele para testar nas câmeras de vácuo. E aqui foi o encaminhamento do satélite. No dia 29 desse mês passado, foi um Boeing, veio a São José dos Campos e levou o satélite para a agência chinesa, porque vai ser lançado pelo foguete chinês. em parceria com o INPE. Tá bom? Bom, vamos falar então um pouquinho agora de um outro satélite também que a gente vem desenvolvendo, que é o Amazon A1 e 1B. O Amazon A1 está previsto para lançamento em 2020. Esse já é um produto totalmente nacional, desenvolvido pelo INPE, em parceria com empresas e outras instituições. basicamente, a câmera também WFI, o próprio nome do satélite diz é para amapimento de grandes áreas. Então, é por isso que a resolução é baixa, a resolução de 60 metros, porque interessa grandes áreas de desmatamento na Amazônia. Bom, aqui eu peguei uma galeria de imagens, rapidamente, reservatório de furnas, só para vocês terem uma ideia da qualidade dos produtos que o Cibex 4 vem produzindo aí. Então, uma área de reservatório, uma área aqui da Amazônia brasileira, uma área aqui na Bolívia, isso porque a antena nossa, em Cuiabá, o raio de cobertura dela, pega as imagens praticamente da América do Sul toda. A nossa antena não pega o Grand Canyon nos Estados Unidos, mas todo o satélite, ele tem um gravador a bordo, que ele grava a imagem quando está passando fora, em outras regiões do mundo, fora do raio de atuação da nossa antena, mas quando estiver passando sobre o território nacional, a gente descarrega a imagem de outros territórios, de outros locais do mundo. Aqui a WFI, mostrando bem o contato ali de Minas e São Paulo, vocês têm uma ideia do tamanho da imagem de uma única cena, isso aí tudo são cenas individuais, não é mosaico. Aqui uma área intensamente com agricultura nos Estados Unidos, ficou um pouco pequenininho, mas todos os pontinhos verdes ali são áreas de pivô central irrigadas nessa região dos Estados Unidos. Aqui o Parque Yellowstone, também nos Estados Unidos, região do Xingu, aqui já dá para ver nitidamente até áreas sendo queimadas, nessa região. Atividade agrícola em Unaí, aqui no Brasil, aqui já na verdade uma fusão da multispectral com a câmera pancromática, então você tem uma qualidade excelente para essa escala de até 1 para 5, 10 mil. região do Pantanal, também do Pantanal, nossa capital, Asa Norte, Asa Sul, o estádio lá do Mané Garrincha, Sobradinho da Bahia, Bacia do Congo na África, Áreas com Plankton aqui no litoral de São Paulo. Bom, então chega de imagens, vamos falar agora sobre o uso dessas imagens. E um dos projetos que a gente usa a imagem é para mapeamento da Amazônia Legal. Então dentro do INPE, a gente tem vários projetos que trabalham esses produtos, então o próprio INPE é um consumidor intenso dessas imagens, então nós temos o projeto PRODES que usa imagens de até 30 metros de resolução e trabalha com o corte raso, quer dizer, quando já se tirou praticamente toda a floresta, você tem só o solo exposto. E temos o outro projeto que é o DT, que trabalha praticamente de forma diária imagens de vários sensores e detecta até corte raso e degradação, diferentes estágios de degradação da floresta. Além disso, tem o Terra Classe, que é um outro produto que não só desmatamento, mas qual é o mapeamento de uso, em torno de sete ou oito classes de uso da terra com imagens aqui do Landsat para a região da Amazônia toda. Bom, esse projeto foi estendido, na verdade não é só a Amazônia, a gente estendeu para todo o bioma do Cerrado, e agora recentemente a gente fechou um novo contrato com apoio também do BNDES para fazer o mapeamento de todos os biomas do Brasil. Então vai estender lá para o Pantanal, para o Pampa, para a Mata Atlântica, para uso e cobertura do solo também dessa região toda. só para vocês terem uma ideia aqui do PRODES, interessa no PRODES mapear coisas como essa daqui, realmente a Mata estava assim, o cara pôs fogo e depois só sobrou os tocos queimados lá e aí virou realmente uma área de corte raso que não tem mais nada, a não ser o pasto degradado lá para ser identificado nas imagens. No caso do DT, a gente consegue pegar até mudanças, porque na verdade em algumas áreas eles não vão desmatar tudo de uma vez, eles tiram as madeiras seletivamente, vão tirando as mais grossas, depois vão sendo transportadas pelas estradinhas no meio da mata e acaba sobrando só um paliteiro, você enxerga nitidamente os buracos somente com árvores mais finas que é o que sobrou da mata. Então esses diferentes estágios de degradação a gente pega no projeto do DT que é praticamente diário as informações sobre essas degradações na floresta. Então para vocês terem uma ideia, na linha do tempo ali, degradação do corte raso é mapeada pelo PRODES e o DT trabalha em diferentes estágios de degradação ali nos biomas brasileiros. Começou pela Amazônia, mas hoje já está no Cerrado e está sendo estendido para outros biomas também. aqui só para terem uma ideia do PRODES, então interessa para nós exatamente é o que virou da área ali da mata. E aqui a taxa de desmatamento no óbvio, vocês terem uma ideia do quanto causa o impacto disso. E é aquela informação que sai praticamente todo o tempo aí na internet vocês têm a informação da desculpa, na mídia falando sobre as taxas de desmatamento. Praticamente o ano passado se manteve inalterado, mas esse ano já demonstra um leve crescimento. Depois tem o Terra Brasilis, que tudo isso que é produzido pelo INPE, não só as imagens que a gente usou para fazer a detecção dos desmatamentos, mas também o produto dele, que são os arquivos no formato shape que você pode baixar, estão todos nesse portal aqui chamado Terra Brasilis. Forma semelhante, tem um projeto que eu já mencionei nos anteriores, faz a mesma coisa para o Cerrado, então também trabalha com imagens principalmente no Landsat 8 com 30 metros. Já é um bioma muito mais complexo para se mapear, porque na Amazônia é mata ou não mata. Aqui você já tem outras variantes de antropismo, de pastagem, áreas agrícolas, enfim, tem várias outras variações na complexidade de extração dos temas na imagem. Também tem um portal para divulgação de toda a região do Cerrado brasileiro com estatísticas, gráficos e também o download dos dados. E o Terra Clássica que eu mencionei no início na verdade o objetivo é mapear as classes de uso. Então numa legenda de sete ou oito itens ali você tem tudo que é mapeado nesses biomas todos e pode fazer download também desses dados e ter esse dado de forma temporal para suas análises. Aqui também tem um portal de divulgação. Esse projeto do Terra Clássica inclusive é feito em parceria principalmente com a Embrapa. Mata Atlântica a gente tem um projeto que já teve uma participação maior mas hoje o INPE ainda está faz parte da equipe junto com o pessoal do SOS Mata Atlântica que é exatamente mapear ao longo de vários anos os remanescentes da Mata Atlântica. também tem um portal de disseminação dos dados. Bom e o outro projeto agora que a gente faz uso também das imagens principalmente com sensores termais é mapear onde tem foco de queimada e aonde foi e qual é a área que foi queimada em algum incêndio florestal. Então tem um portal também do projeto de queimadas que você tem acesso a todos os focos de satélite de várias na verdade é uma constelação de sete ou oito satélites que são usados para colocar os pontinhos ali na verdade a gente extrai o centro do pixel da imagem e gera um ponto e põe nessa aplicação web para vocês analisarem e ver os gráficos e estatísticas e também fazer o download desses dados. E coisas do tipo também é gerada por esse projeto como o cálculo do risco de fogo. Você está pegando fogo você quer saber se naquela área qual é o risco é alto, médio, baixo então a gente utiliza ali 120 dias de dados de precipitação mais temperatura umidade e a cobertura vegetal para identificar qual é o risco de fogo nessas áreas aí. Aqui o terceiro produto desse projeto é exatamente as áreas queimadas. Pegou fogo você quer saber até onde foi então depois é extraída das imagens do Landsat e pancromática do Silvio as áreas queimadas aqui então você tem um shape com todos os anos mês e dia que foi feito o mapeamento dessas áreas queimadas. Bom vamos em frente aqui por causa do tempo depois tenho dado a parte de clima e tempo então as informações que vocês muito usam aí para saber as condições de clima e tempo por dia seguinte vem aqui praticamente do CPTEC então lá você tem vários produtos baseados em imagens principalmente agora com o GOS16 classificação de imagens com diferentes composições de banda um exemplo aqui de classificação de nuvem probabilidade de raio também um outro produto que identifica onde você tem chuvas com potencial de descargas elétricas sistemas convectivos se a coisa está ampliando ou está diminuindo numa intensidade de uma frente fria ali com precipitação a própria precipitação por satélite que é o hidroestimador um produto medido por satélite a questão de ventos que interessa principalmente muito ali na parte oceânica índice ultravioleta radiação solar oceanografia por satélite ali já trabalha só a parte oceânica vento clorofila bom todos esses dados praticamente você encontra se não está disponível de uma forma lá é só entrar em contato com qualquer departamento do INPE você pode ter acesso ao dado alguns deles já são de conhecimento da comunidade e você pode simplesmente ir lá e baixar os dados bom e ao departamento ao qual eu trabalho que é a divisão de processamento de imagem a gente desenvolve geotecnologias talvez você já conheça o Spring de longo tempo desde os anos 80 a gente tem esse software praticamente hoje ele está congelado a gente não está investindo mais dado ao modelo conceitual dele que não é muito amigável perante as outras tecnologias que tem hoje no mercado mas a gente avançou na Terra Lib nós avançamos na Terra Lib e também no Terra View então hoje a gente tem uma versão do Terra View 5 que é praticamente compatível equivalente ao concorrente entre aspas nosso que é o QGIS então a gente tem hoje inclusive estamos lançando um curso a distância agora com esse aplicativo tem outro aplicativo para modelagem ambiental você fazer simulações que é o TRME o Terra Idol para poder fazer modelagem hidrológica extração de linhas de drenagem detecção de bacias tudo a partir do modelo numérico de terreno e o TRMA que é o produto ao qual hoje eu coordeno e também o Terra Amos que é uma plataforma multi-usuário projetada exatamente para trabalhar em equipe nessa questão de monitoramento dos biomas e essa plataforma TRMA praticamente ela pode ser usada para qualquer tipo de evento deslizamento queimadas inundações seca descargas elétricas imagine qualquer dado ambiental se ele estiver disponível em qualquer computador na internet num formato legível quer dizer não interessa um JPEG de uma imagem aqueles dados do CPT que o usuário leigo ele pode entrar lá e ter acesso ao JPEG animado aqui eu já preciso é do dado bruto é realmente quantos milímetros de chuva tem naquela naquela cor daquele JPEG que está no site então aqui pelo TRMA você pode configurar para buscar os dados ambientais da ANA do CPTEC do SEMADEM de diversos órgãos ambientais aí então você pode integrar nessa mesma plataforma coletar fazer integração de dados de previsão que são calculados por supercomputadores no caso o CPTEC lá em Cachoeira Paulista a precipitação ou produtos de satélite estações meteorológicas quer dizer as PCBs se é uma estação que mede a questão do tempo ou se mede vibração no terreno se mede abalo sísmico não importa é um sensor fixo no terreno ocorrências de fogo queimadas mas a parte mais importante dessa plataforma é que a gente colocou aqui uma linguagem de programação que talvez vocês já conheçam que é a linguagem Python que é usada no QGIS é usada no RQGIS e lá você pode fazer customizações desenvolver seu script seu modelo então aqui na plataforma TRMA também você tem o Python só que além do Python aqui você tem mais de uma centena de operadores geográficos que trabalham exatamente com esse conjunto de dados então ele tem os serviços que ficam fazendo desde a coleta do dado a integração a análise que é seu script em Python e o envio de alerta na forma de e-mail aqui ele tem basicamente duas interfaces web então esse é o curso que eu propus aqui para ser trazido para cá talvez no evento do ano que vem aí os usuários podem numa sala como essa todo mundo está com o seu tablet acessando aqui o módulo de administração e o que você programar aqui você vê no módulo de visualização ali ele é constituído tudo de tecnologias também livre a gente usa bibliotecas tanto no front-end no back-end serviços OGC bancos de dados tudo tecnologia open source em freeware você pode trabalhar uma plataforma como essa num único notebook teu num desktop como aquele ali você pode instalar todo ele ali ou você pode instalar numa rede de computadores porque dependendo da quantidade de dados que tu quer processar só aquele processador daquela máquina ali não dá conta então você pode distribuir os serviços de análise de coleta de interpolação de visualização em diferentes computadores da tua rede na sua instituição e aqui no final finalmente faltou acho que um slide aqui ele estava com animação o visualizador aí não mostra mas tudo que é gerado por essa plataforma fica aqui uma bolinha verde piscando dizendo se tem alguma coisa nova se gerou algum alerta então em tempo real tudo que vai acontecendo quer dizer você obtém um dado novo esse dado é jogado para visualização e ao mesmo tempo pode ser jogado para uma análise para você perguntar por exemplo quanto de precipitação tem naquele bairro ou naquele município e o resultado diz você já gerar uma outra visualização e jogar para o front-end web aqui então é uma cadeia de processamentos tudo online sendo feita com os dados que você vai coletando aqui outro exemplo dessa interface também tinha um gif animado aqui que eu acho que a aplicação do open office ali não conseguiu mostrar então desculpa aí pela correria o prazo era de 30 minutos acho que desculpa se passei aí passei 38 segundos então tô bom gente muito obrigado aí pela atenção e fico à disposição aí para perguntas aí e agradeço então doutor eimar pela pela apresentação e como eu deixei bem claro na abertura dos trabalhos ao final de cada apresentação virão as perguntas em função da do horário de voo doutor eimar nós vamos adotar essa essa dinâmica não é então está aberto aí ao público para encaminhar perguntas doutor eimar da mesma maneira que na pela internet podem encaminhar agora perguntas há uma pergunta ali na ali está meu e-mail alô alô e-mail meu também está livre pessoal quiserem anotar entrar em contato com a gente lá marcar uma visita é um prazer receber vocês também lá em São José dos Campos tá alô alô boa tarde meu nome é Marcelo Maranhão sou da coordenação de cartografia do IBGE na realidade doutor eimar eu teria duas perguntas a primeira a gente recentemente foi vinculado na televisão principalmente uma reportagem no jornal nacional de repercussão enfim nacional sobre uma possível aquisição de um sistema de monitoramento de alta resolução pelo Ministério do Meio Ambiente é uma compra bastante volumosa enfim enfim eu queria ver um pouco a questão como é que a equipe técnica do INPE está vendo isso e a outra pergunta é sobre o catálogo de imagens se existe alguma previsão de o INPE vir a pensar no sistema de vamos dizer acesso e processamento em nuvem era isso bom a questão dessa briga política que surgiu nos últimos dias na mídia só para vocês terem uma ideia o trabalho que o INPE faz hoje com imagens de média resolução tanto no PRODIS como no DT para mapeamento ou desmatamento na Amazônia não chega a 10% porque o INPE ele simplesmente faz a detecção e entrega essa informação para o órgão de polícia que é no caso o IBAMA não chega a 10% das áreas que são identificadas pelo INPE que são ido a campo para realmente pegar o infrator então a grande discussão que agora surgiu do ministro Salles que vem colocando que agora eles vão comprar um novo sistema com imagens de até 3 metros de resolução tudo bem você vai conseguir ver coisas menores o cara derrubou meia dúzia de árvores ali você já pega o cara mas se você não pega nem os grandes com uma média resolução você vai pegar agora você vai ter muito mais áreas sendo identificadas eu quero saber que órgão que vai fazer essa fiscalização toda porque o IBAMA não está dando conta porque também eles estão sendo enxugados a equipe está difícil manter a pouca fiscalização que eles fazem hoje com os dados que o INPE fornece então realmente tem uma briga ainda no mercado que a gente não sabe o que vai dar e a semana passada inclusive saiu um produto novo talvez vocês devem ter conhecido que é o MEP Biomas produto muito legal que já identifica inclusive ele é consumidor dos dados do INPE então eles pegam os dados do PRODES e do DT e sobre os dados do PRODES e do DT naquelas áreas que realmente eles querem dar o alerta aí eles adquirem a imagem de um satélite de alta resolução para poder botar o antes e o depois ali naquele produto mas é uma caixa fechada é aquilo ali que está no site você não tem outro recurso a não ser aquilo ali que eles estão se propondo a oferecer o que a gente vem desenvolvendo que eu mostrei no final aqui com o TRMA2 é você ter uma plataforma inclusive que a gente está oferecendo ela agora por um convênio com o Ministério Público do Mato Grosso a gente vai fazer o mesmo cruzamento que o MAP Biomas está fazendo nós vamos cruzar com os dados do CAR e dentro do dado do CAR identificar se tem áreas de desmatamento dentro de área de APP área de reserva que é o mesmo tipo de cruzamento só que vai entrar também dados de queimadas focos de queimadas quer dizer no final eles vão ter um produto lá altamente configurável e fácil de ser manipulado em vez de ser só uma coisa fechada como é os dados do MAP Biomas você não tem interferência para dizer não dá para fazer um gráfico com tal e tal atributo aqui agora você vai ter que conversar com os técnicos lá se você for no TRMA você mesmo com dois cliques você monta um novo gráfico e põe no seu sistema web de visualização a outra pergunta ah, das imagens tá a questão das imagens é realmente a gente vem trabalhando num produto que começou agora há uns dois meses um na verdade é um subprojeto dentro do projeto Biomas que é o projeto do cubo de dados então a ideia é que daqui a um tempo você não tem aqui no site do CPTEC ou da DSA do INPE fazer o download de centenas de imagens para você ter uma série histórica disso em vez disso você vai ter essa série histórica disponível numa tecnologia de cubo de dados e você vai poder simplesmente pegar a tua área e falar olha me cruza o meu shape aqui com o cubo de dados do INPE e me devolve a série histórica de mapeamento ou de desmatamento dentro daquele polígono então a gente vem trabalhando nisso e tão logo esse projeto de três anos a gente vai ter essas ferramentas para não ter que em vez do usuário baixar a data ele manda a requisição para o cubo de dados e o cubo devolve aquilo que ele pediu alguém mais quer fazer perguntas Zé Augusto pergunta online aqui do Domingue Silva Neves ele é estudante de gestão ambiental ele escreveu assim ao aumentarmos a detecção dos alertas também muda-se as estatísticas de cada um dos alertas como podemos ver o futuro desses sistemas em termos de imagem eu acho que com as imagens de média resolução você já faz uma detecção de até cinco hectares você já consegue pegar nas imagens de média resolução e hoje qualquer um pode desenvolver o seu sistema a custo zero porque você tem as imagens do Landsat você tem as imagens do ResearchSat você tem imagens do Sentinel que são totalmente gratuitas então dá para você fazer isso claro que as imagens de alta resolução ainda acabam sendo pagas então para chegar num nível de detalhe realmente que é o que o governo está se propondo aí e adquirir um novo sistema de alta resolução esses produtos são comerciais então você tem um custo de aquisição dessas imagens e depois até um custo de armazenamento um custo de processamento e um custo depois de distribuição desses produtos aí mas é claro que dependendo da resolução que você mapear você vai ter diferentes estatísticas sendo apresentadas por diferentes portais na internet então de repente você olha lá no portal de alguém que está mapeando com um sensor de 5 metros claro que ele vai ter muito mais focos de desmatamento do que num sensor de média resolução como o Landsat ou o Cibers não é isso perguntas não mais ninguém mais bom doutor Emar queria agradecer imensamente a sua participação a oferta do curso está recebida então nós vamos no próximo evento nós temos dois eventos anuais o Geotecnologia da Gestão Pública e a Gestão Municipal de Precisão e o formato é bastante parecido sempre temos minicursos junto com a apresentação dos trabalhos portanto na oportunidade que for mais adequada nós podemos programar adequada para ti podemos programar esse curso aí muito obrigado ok obrigado vocês a apresentação Obrigado.